o espaço de vocês no meio cria uma cruz e a partir dessa forma você vem fazendo os quadrados também os quadrados vão se alongando e vão se alongando no final vai dar um desenho bem legal tá entendendo tanto tá em vivo como tá saindo os quadrados tá diferente desse tá diferente do que eu fiz lá fora apesar de estar em vivo mas ele tá criando quadrados e os quadrados vão se alongando e vai fazendo um efeito bem legal fala galera dele da wdc faça você mesmo mais um projeto esse projeto galera tô filmando aqui o chão da minha loja esse chão aqui ó por muito tempo ele foi vermelho entendeu que que acontece aquela tinta piso mas com o tempo pessoas transitando aqui dentro começa a pegar a marca de sapato e depois não adianta não sai de jeito nenhum tá vendo ó ali também surge porque como eu fiz um um efeito madeira ali na parede ali ó que tá até no canal sujou eu não limpei porque como eu vou continuar fazendo trabalho madeirado aqui não havia necessidade de limpar então é isso galera foi só pra filmar o antes pra vocês daqui a pouco eu volto comigo filmando aqui como é que eu vou fazer o efeito aqui entendeu desde já um abraço daqui a pouco eu volto aí fiquem com deus a todos aí e fala galera é nem da wdc faça você mesmo voltando com um projeto aqui do efeito madeirado no piso aqui da loja e aí galera como é que eu fiz aqui tem dois metros e setenta dois oitenta vou botar dois oitenta o cálculo ficar correto dois oitenta dividindo no meio botei um quarenta pra cara e acompanha o alinhamento do piso que já tinha aqui como eu dividi no meio fiz uma cruz tá vendo fiz um x que é o meio certo né dos dois oitenta pelos cinco metros tem dois oitenta assim por cinco assim ao dividir o meio aqui ó aqui com oito certinho pra senhor a linha e fiz um x a partir desse x eu saí 18 centímetros ó e ela aqui ó 18 para o 18 a partir do x está vendo aqui ó 18 aí se eu pegar o x ele vai dando entendeu na espada dele 18 18 e 18 ele bate 18 certinho se tu pega ele aí a partir desse quadrado você vai fazendo os outros tá vendo o chão tá sendo marcado que estão vendo aí vocês vão fazendo o balão o meu tá tudo com riba de 18 aí vocês podem fazer com maiores entendeu aí ó vai ver o balão já esse efeito deu para entender marca o centro divide o espaço de vocês no meio cria uma cruz e a partir dessa foi você vem sendo os quadrados também os quadrados vão se alongando vão se alongando no final vai dar um desenho bem legal tá entendendo tanto tá em vivo como tá saindo os quadrados tá diferente desse tá diferente do que eu fiz lá fora apesar de ter de ver mas a gente tá criando quadrados e os quadrados vão se alongando e vai fazendo efeito bem legal entendeu galera vou terminar de falar as fitas já tarde da noite eu tô trabalhando de noite entendeu ó ó uma filha aqui para vocês verem como é que é ó e olha aqui ó é muito fácil a fita adele bem no chão ó o que que eu faço eu primeiro marquei tudo com giz entendeu galera marquei com giz ó o chão tá tudo marcado me acabar com giz pra ver depois ter base eu me perder ó ó aí eu boto e verem vindo e aí eu boto é só para mim me perder e se gira já pra gente não se perder para ficar o alinhamento corretro ó você sempre porta para dentro nunca para a porta tá vendo né isso aqui foi batido a régua foi batido nível bolha, foi imersado na trena, pra que fique certinho, se sai um centímetro, meio centímetro não tem problema. Desde já agradeço a fita, é aquela fita dupla face, igual eu mostrei a vocês, de um milímetro, que eu já mostrei no outro vídeo, e eu acho que a fita ninguém tem mais dúvida, vende nos grandes armarinhos, entendeu? Não é fita crepe, é uma dupla face. Desde já agradeço, um abraço aí, fique com Deus a todos. Fala galera, a gente já tá me descer, voltando aqui com o projeto aqui, piso madeirado no chão, entendeu galera? Já botei aí, já comecei a vir dando efeito, só que eu tive que vim recolhendo as fitas, porque depois não vai ter como eu enxergar lá no canto, até esquecer algumas fitas lá, depois eu vou ter que dar um enxerido. Muito simples, ó, vou ensinar, porque isso aqui é um ensino direto, fica até meio vestido, ó. Então, eu vou dar uma olhadinha no chão de vocês aí, entendeu? Essa abra massa aqui é a C3, entendeu? Piso sobre piso, que quando eu tô dando a cima de um, junto, o superfície de um piso, aí é piso sobre piso. Aí, se quiser usar outra, mais a massa, aí pode usar, mas eu não aconselho não, porque como é onde a pessoa vai transitar, vai pisar, é bom botar uma abraça melhor, com uma linha melhor, entendeu? E além de ser a C3, eu ainda botei um pouquinho de cimento. Botei 10% de cimento para 20kg aqui, tá vendo? O cimento está aqui, ó. Mesmo sendo a C3, eu ainda botei 10% de cimento. Dá 20kg de ar da massa. E olha pra galera, ó. Botei aqui, certo, ó. Para esfreguear a massa no chão. Pronto. Normal, a espécie é normal, a célula normal. Pronto, acabou de passar. No caso meu, como tá no final, isso aqui, o que que eu faço? Eu pego sempre o sentido. No caso, o sentido da ripa da madeira que eu quero, ó. Tem só de leve, ó. Tá vendo? Olha os vejos, como é que vai se formar. Só quero fazer desde a madeira. Esse grotesco que tá ficando, essas poeirinhas, quando a argamassa secar, isso solta tudo. Solta uma vassourada, até com a própria mão, entendeu? A parede lá também é assim, né? É toda grotesta. Mas conforme a argamassa seca, essa poeirinha aqui de cima, ela solta. Então não se preocupa não, tá ficando bem rústico, mas depois ela vai ficar lisinha. Beleza, galera? É isso então. Eu não vou ficar filmando direto, olhando a argamassa, senão, pô, o vídeo vai ficar muito longo. Não tem mistério do jeito que eu fiz aqui, toda extensão vim fazendo isso. Passa um pouco de argamassa, passa o efeito. Passa um pouco de argamassa, passa o efeito. Então não passa a argamassa em tudo pra dar efeito depois que vai secar a argamassa, entendeu? Então vocês vêm dando efeito aos poucos. Faz um pouquinho, um metro, duas metros, faz o efeito. Ela pega emenda normal, galera. Até se eu quiser deixar aqui só fazer amanhã, amanhã pra não começar, ela vai ter a emenda daqui sem problema nenhum, entendeu? Oi, pode falar. E aí é isso, galera. Até ela pulou lá da outra cor, porque eu tentei botar um ócleo, entendeu? Que era já pra mim adiantar, só que eu ia usar muita bisnaga. Aí eu resolvi não botar não, vou pintar o chão mesmo, do jeito que eu faço sempre. Porque se eu conseguisse chegar no tom de ócleo, eu não conseguia achar poxa a drena com ócleo, entendeu? E se eu botar outra cor de fundo, vai ficar muito escuro. Entendeu, galera? Então é isso. Eu já agradeço, like no canal, compartilhe o vídeo, se inscreva. Daqui a pouco eu volto com a finalização. Um abraço aí, fico com Deus. Esse processo de tirar na frita é muito interessante, né? Obrigado. 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 Galera, voltando aqui, com o efeito madeirado no piso da loja aqui. O que que acontece, tá vendo? Tá bem cachudo, bem ácido. Se você não quiser, claro, e baixar o tamanho não é bom que fique assim, ó, muito rúdico, tem gente que vem com lixo e lixo, eu não gosto de fazer, tá vendo? Aqui, ó, com a própria colher de pedreiro é bom que você até testa se tá bom ou não, se tá firme ou não. Aí você abaixa o tanto que você quiser, ó, tá vendo? Tava bem cachudo, ó. Agora eu vou passar na vassourinha pra vocês verem que já alisou, não tirei o efeito, que na hora que eu passar a tinta, o verniz tem efeito, e tá vendo? Ficou bem liso, ó. Tá vendo? Já tirou isso aqui que eu tô falando, ó. Essa, que tá bem ácido, tá vendo? Bem grosso. Aí que a própria colher vocês vão raspando, tá vendo? Vou pegar essa partezinha aqui, ó. Eu tiro o grosso, ó. Isso aqui é mais um macetinho da WDC, tá bom, galera? Ó, é a folhinha e os veios continuam aí, eu não tirei os veios. Eu só baixei ele um pouco pra ele não ficar tão rúdico. Bem rúdico é bom na parede, mas em piso que a pessoa vai pisar, tá vendo aqui os veios aqui? Ó, tirei a poeira, tá vendo? Os veios continuam, ó. Os veios estão aí, na hora que eu passar a tinta, eu trago os veios. Porém, ficou lisa a minha madeira. A simulação da minha madeira. Entendeu, galera? É isso que eu queria mostrar pra vocês. Quem quiser usar lixa também, pode usar lixa. Depois eu vou ter que varrer isso tudo, entendeu? Varrer bem barridinho pra poder aplicar a tinta de fundo, né? Que é aquela com a roca que a gente aplica. E de repente amanhã, amanhã quarta-feira, dá pra subir esse vídeo. Um abraço aí, fica com Deus a todos aí, galera. Fala galera, voltando aqui com o projeto do Efeito Madeira no chão aqui da loja aqui. Já tô na parte de dar a base, galera. Essa base como é que eu faço? Eu não gosto de mostrar a marca não, porque eu não ganho pra isso não. Mas tava numa promoção, eu comprei, tá? Essa tinta é uma Coca-Mussa da Coral. Tá vendo? É uma Coca-Mussa. Pode ser branca, pode ser creme. No caso, eu tô usando a Coca-Mussa. Aí, o que que eu faço? Eu peguei essa Coca-Mussa. Olha o tom que eu cheguei. Cheguei no tom ocle. Tá vendo? Botei só algumas botas de ocle aqui, um pouco de ocle. E cheguei nesse tom que você está vendo aí no chão. Nunca vai ser no tom certo. Porque como eu vou fazendo aos poucos, aí eu vou ficar mais forte, eu vou ficar mais escuro. Mas pra mim é interessante que depois a madeira também vai ficar meio mesclada. E a cor do camus é essa aqui, ó. Tá vendo? Essa é a cor do camus, ó. Aí vocês pingam algumas gotinhas de ocle e dá certo. E ali, aquelas palmitinhas ali, ó. Eu já tô pintando de preto, entendeu? Tá vendo? Já pra adiantar, eu pinto ela de preto. Primeiro eu pinto tudo de ocle e depois eu vou pintando de preto. Esse primeiro pintar de preto pra depois botar o ocle e você vai sujar o preto. E o preto não tem problema que depois do verminho ele vira um efeito. Entendeu, galera? Então é isso. Usei tinta acrílica. A cor pode ser branca, pode ser creme, pode ser areia. Sempre a cor clara. Botei porante ocle. Aí se você me perguntar, mas se eu fizer da areia direto? Eu nunca dei. Se eu fizer da bege direto? Eu nunca dei. Eu sempre misturo com o ocle que eu chego nesse tom da madeira legal, entendeu? Então, tanto falado. Rolinho. Não tô pintando com ovo grande que eu gosto de tampar todas as imperfeições que ficam no chão. Então, pra não ficar gatinho nenhum. Gato que eu falo é falhas. Pra na hora que a gente venha dar o verminho e fica um efeito bem legal. Pintura. Esse tipo de pintura artística aqui é uma pintura que você tem que fazer com calma. Sem pressa. Não adianta correr. Por mais que eu tenha um canal no YouTube e queira postar vídeo rápido pra vocês. Mas eu tenho que fazer devagar. Eu já tô há dois dias aqui indo pro terceiro. Então, eu vou bem devagarzinho. Um abraço aí. Fique com Deus a todos. Voltando aqui, ó. Já tô nas pátinas, galera. Pátinas, o que que é? Já fiz uma pátina marrom. Agora eu vou fazer a preta, ó. A pátina é só pincel deitado, ó. Só pra marcar os veios da madeira. Tá vendo? Aí você já aproveita, ó. Já que já tá marcando. Em algum lugar você já vai dando efeito, ó. Vai fazendo um tom mais forte, entendeu? Pode ter os próprios buraquinhos. Que é a desempenadeira. Na hora que a gente faz o efeito. Aí eu já vou dando umas pintas de preto, tá vendo? Já tem isso. Depois, na hora de botar o verniz, fica bem interessante. Fica tipo aquele da parede ali, ó. Parece que vai ficar ruim, mas tá vendo a parede? Aí já dá um efeito mesmo de madeira. De nol. Aquele de nol mais que amado. Então, a parte não é isso, galera. A parte nada mais é do que você trazer os veios da madeira. Tá vendo? Isso aqui, ó. Acender, ó. Trazer os veios dela. E quanto mais forte, mais forte, mais ficar. Entendeu? Na hora de passar o verniz. Se quiser mais claro, mais claro fica. Entendeu, galera? É isso. Aí já tô quase já na hora de começar a dar o verniz. Tô fazendo só alguns efeitoszinhos. A gente lá no espelho lá, ó. Casal da WDC. Beleza, galera? Beleza, galera? Deu pra compreender, não viu? Pátinas pretas e marrom. Se não quiser fazer esses efeitos que eu tô fazendo no chão, não precisa fazer. Vai ficar bonito do mesmo jeito. Só que fazendo você traz um pouco mais da realidade da madeira, né? Daquele efeito de envelhecido, aquele efeito de nol queimadinho. Desconalizando a madeira, uma parte escura ou tá clara. E é isso, galera. Não vou me estender muito. Daqui a pouco eu volto já com a parte do verniz. Me sigam lá no Instagram, me sigam no Facebook. Vou criar um grupo no Facebook pra onde a gente vai estar postando as nossas coisas, nossos trabalhos. Vamos estar interagindo. Vai ter pessoas lá respondendo dúvidas. O grupo vai ser aberto a tudo. Porém, sempre nesse efeito de pintura. Todo tipo de pintura decorativa, pintura 3D, gesso 3D, vai atrangir tudo o que serve com a casa. O cara que é pedreiro pode ir lá, ladreleiro, gesseiro. Vai ter todo um conteúdo lá pra ajudar a gente a interagir um com o outro e a gente conseguir fazer a nossa casinha bonitinha, com o baixo custo possível. Um abraço aí. Fico com Deus a todos. Fala, galera. Voltando aqui com o projeto aqui. Olha como é que já tá ficando bem interessante, galera. Olha como é que a argamassa vira madeira quando você consegue botar o efeito no lugar certo. Tá vendo? Eu quis botar gostão no barco escuro. Fiz um pouquinho de mancha pra dar um contraste. E esse aqui é o verniz. Filma aqui, por favor. Olha. Esse é verniz. Olha. Como passa o verniz. Esse verniz é por embuia. Tá vendo? Olha o tom que ele dá. Como é que eu faço, galera? Pra chegar a dois tons. Um único verniz. Isso aqui, ó. Água raiz. Um eu tô dando puro. Verniz puro. Embuia puro. E nas outras faixas ele diminui um pouco com a água raiz. Aí dá essas faixas mais amarelas e uma mais preta. Se você quiser toda preta, verniz puro. Se quiser toda clarinha, dá água raiz em todo o verniz. E aí ela vai ficar toda clarinha. No caso aqui eu quis botar algumas manchinhas. Mesmo porque aqui vai entrar mesas e cadeiras. E vai esconder muito do efeito. Mas se caso vocês quiserem deixar com a sala. No caso na sala, vocês botam a clarinha sem mancha. Que vai ficar bem legal. Mas pô, o resultado ficou fantástico, galera. Se vocês verem aqui no ao vivo. Tá um piso de madeira. E o desenho que eu criei aqui. Eu fico, pô, show de bola. O quadrado vai aumentando. Tá muito lindo mesmo. Entendeu? Tá bem vernizado o chão. Ainda vou usar mais uma demão. Um verniz impoludo. Porque aqui como vai ter bastante trânsito de pessoas. Pra que não solte. Apesar de que esse verniz imbuí ele já é muito forte. Entendeu? Ele segura bem. Mas ficou bem legal. Deu um contraste com a parede lá. Igual ela tá filmando pra vocês verem. Olha a diferença do chão pra parede. Tá vendo? Ficou igual aqueles pisos mesmo laminados. Ficou bem interessante mesmo. Muito legal, galera. Gostei muito. O próximo que eu for fazer. Agora eu vou fazer até diferente. Com pouco efeito. Só pra imitar aquele piso laminado mesmo. O pessoal cobra caríssimo. É um metro quadrado. Entendeu, galera? Daqui a pouco eu volto com a finalização. Vou pegar o celular. Como eu já tô aqui dentro. Olha aí, galera. Olha como é que ficou. Coisa linda. Olha isso. Olha isso, galera. Olha a realidade da madeira. Bem de pertinho pra vocês verem. Olha o trabalho como bem feito. Como é que fica. O efeito madeira bem preciso. Botei um tom mais claro. Um tom mais escuro. Olha. Nolzinho. Veios. Olha. Tá vendo aí, galera? Pra vocês verem que eu não... Não é só de longe que parece efeito madeira, não. Aí, ó. O contraste da parede, da televisão. Depois ainda vai entrar mesas aqui, cadeiras. Aí vai dar um charme bem legal. Mas tá vendo, galera? É isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Ainda faltam os retoquezinhos. Entendeu? Alguma coisinha básica. Mas assim. O que tinha que mostrar pra vocês eu mostrei. Entendeu? Que é o efeito, as pátinas, o verniz. Olha como é que ficou bem interessante, galera. Bem legal, ó. Vou frisar aqui o desenho aqui no meio, ó. Um quadradinho pequeno. Vai se alongando, vai se alongando, vai se alongando. E cria essa dimensão aí desse desenho. Entendeu? Mais um efeito da WDC, faça você mesmo. Entendeu? Com muita simplicidade, com muita humildade. A gente consegue levar esse trabalho legal pra vocês. Com custo bem em conta. Que aqui eu usei a argamassa C3. Apesar dela ser um pouquinho, uma tua mais cara. Mas é pro custo-benefício que é. Vai ser muito bom. Porque aqui, como vai transitar pessoas. Tinha que ser uma argamassa de uma qualidade melhor. Entendeu? Mas se for na parede, pode ser a C1 mesmo. Se for ainda mais com a área interna. Pode ser a argamassa C1 sem problema que vai segurar. Igual ali, ó. Na parede ali foi a C1. E não tem problema nenhum. E tá vendo, galera? Eu quis botar dois tons. Um marrom mais claro, um marrom mais escuro. Pra ficar uma informação bem legal. Imitando o piso mesmo. É isso, galera. Pra não estender muito. Me siga no Instagram. Me siga no Facebook. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Deixe seu comentário. Fala se gostou. Fala se não gostou. Tudo tá sendo válido. E mais uma coisa, galera. Eu criei um grupo no Facebook. Onde vamos poder postar nossos trabalhos. Tanto os meus quanto os de vocês. Pra gente interagir mais lá dentro. Entendeu? Divulgar mais nosso canal. E pra que outras pessoas vejam e vejam esse trabalho também. Então, o grupo no Facebook tá criado. O nome do grupo é Família WDC. Esse é o nome do grupo. Olha lá. Minha molequinha lá. Kátia. Ela que é minha filmadora. Te amo, meu amor. Tamo junto. E é isso, galera. Vou encerrando com essas imagens aqui maravilhosas. Espero que você tenha gostado. Pra quem não gostou, saiba que foi feito de coração. Sangue e suor. Porque eu cortei o dedo nesse trabalho. Então, tem sangue e suor e muito amor nesse trabalho. Entendeu? É de coração mesmo. Já estamos chegando aos 20 mil inscritos. Posso chegar a um milhão que a humildade vai ser a mesma. De quando eu não tinha inscrito nenhum, até um, dois milhões, dez milhões que venham. Que Deus me der, pra mim vai estar bom. Só o carinho de vocês. As descrições que vocês deixam no meu vídeo lá, dizendo que tá muito lindo, que gostou. Aquilo que eu falo sempre, né? Não vou ficar na lenga-lenga, porque não é o intuito do vídeo. Mas é isso aí, galera. Um beijo no coração de cada um brasileiro. Fica com Deus. E até a próxima, com mais um vídeo do canal WDC Faça Você Mesmo. Curtam essas imagens aí, ó. Coisa de louco, galera. Eu que já tô acostumado com o trabalho, tô impressionado comigo mesmo. Que ficou um trabalho bem bonito, bem lindão mesmo. Um abraço a todos aí. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.